A nutricionista Franciane, lá de Aracatuba, vai falar um pouquinho sobre a dieta ortomolecular. Já que a gente tá falando em receita saudável, tudo isso, né? Vamos saber um pouquinho dessa dieta. Bom dia, Fran! Bom dia, Maíta! Vamos tirar a dúvida sobre a nutrição ortomolecular. A nutrição ortomolecular, ela vê o indivíduo como um touro. Então, quando o paciente procura um consultório de nutrição nessa visão ortomolecular, o que o nutricionista faz? Ele primeiro faz uma pesquisa pra achar, neste paciente, possíveis agressores. Metais pesados, arsênio, alumínio, né? O cobre mesmo, chumbo. E aí, encontrando esses metais pesados, nós fazemos um tratamento de desintoxicação desses metais pesados. Além disso, nós também trabalhamos o indivíduo como um todo, como eu já disse, e isso engloba seu estado emocional. Também! Porque tem tudo a ver. A pessoa, quando ela tem um quadro de ansiedade ou depressão, nós encontramos pessoas que têm compulsões alimentares. Nós precisamos tratar isso também. Nisso, nós também equilibramos os minerais, nós equilibramos as vitaminas, que também, com esses exames ortomoleculares, somos capazes de detectar tais deficiências. A nutrição ortomolecular, ela tá em alta, é super interessante, eu super recomendo, porque é uma nutrição relevante pra nós hoje, no mundo que nós nos encontramos. Eu espero ter respondido a pergunta do telespectador, e sempre que precisarem, estou aqui. Muito obrigada!